Antigamente, minha relação com o dinheiro não era nada amistosa, como acontece com a maioria das pessoas. Eu acreditava que o mundo exterior é que comandava meus pensamentos. Sendo assim, era o mundo exterior que determinava o que eu atraía. Essa era a minha crença. Eu não tinha dinheiro. Estava quebrado financeiramente. E pensava em escassez e via escassez em minha vida. Se você se concentrar no que falta, nunca vai ter aquilo que precisa. Porque, como já disse, o que pensamos é o que atraímos. O que você pensa gera uma vibração que atrai coisas semelhantes com essa vibração gerada por você. Sendo assim, visualize aquilo que você deseja. Se você quer coisas boas em sua vida, desista de tentar mudar as coisas ruins. Livre-se delas. Deixe que sumam. Ocupe-se em pensar no que você quer de fato. Fixe esse pensamento em sua mente. No seu intelecto. Até que ele preencha você através da sua emoção. E isso será atraído para a sua vida. Você acabou de assistir um corte de um vídeo maior que você pode assistir na íntegra, clicando no link da descrição. Te espero lá, hein? Tchau, tchau. 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 Obrigado.